O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O prazo para pagamento do IPVA 2016 foi unificado no ano passado e vem-se em abril deste ano. Com o objetivo de concentrar a arrecadação ainda no primeiro quadrimestre do ano, o Estado limitou ao longo do mês de abril o recolhimento do imposto, com a seguinte ordem. Veículos com a placa final 1 tem até o dia 4 de abril para pagamento do IPVA. Final 2 até o dia 6 de abril. Final 3 até o dia 8. Final 4 até o dia 11. Final 5 até o dia 13. Final 6 até o dia 15. Final 7 até o dia 18. Final 8 até o dia 20. Final 9 até o dia 25. E final 0 até o dia 27 de abril. Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano de 97 devem pagar o IPVA. Final 9. Há 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera. Tchau, tchau.